Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como identificar o vazamento de água do motor. Serve para qualquer veículo cujo sistema de arrefecimento é a água. No caso aqui é um Fiat Palio 2006, ele está com um vazamento aqui meio complicado porque nem sempre ele se apresenta da forma como nós vamos mostrar aqui. Às vezes você funciona o motor e você identifica que está vazando e às vezes ele não vaza, então é meio assim de veneta, nem sempre ele apresenta o vazamento. E aí nós vamos de uma certa forma caseira, sem funcionar o motor, vamos aplicar uma pressão no sistema de ar comprimido e vocês vão observar que a intensidade do vazamento aumenta tornando mais fácil a identificação do ponto exato onde está se originando o vazamento. Então eu fiz essa gambiarra aqui, coloquei aqui essas conexões aqui de água, coloquei aqui o manômetro, daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual a importância desse procedimento. Eu tenho que colocar essa mangueira aqui para que eu possa introduzir a pressão de ar aqui para aplicar a pressão no sistema. Então você pode também pegar essa tampa, numa sucata você pode pegar essa tampa e fazer um furo e tentar colocar aqui a mangueira para que você possa estar colocando o ar no sistema. Aqui eu fiz isso aqui porque eu tenho esse material em casa, é fácil de você arranjar também, se você tornear um pedaço de madeira também, colocar aqui sobre pressão, fizer um furo e botar a mangueira no meio também, arranjo uma forma de que fique firme para não escapar. Porque eu vou aplicar aqui dois bar de pressão. Coloquei aqui essas tiras aqui, que é para poder o conjunto não sacar fora. Aqui com dois bar de pressão, no teste inicial aqui ele sacou fora. Então eu coloquei essas tiras e funcionou. Quando eu terminar aqui de realizar o teste aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi feito. Aqui essa gambiarra aqui, esse aqui é o manômetro. Aqui quando chegar em dois bar aqui de pressão eu paro e já vai começar a vazar, certo? Dois bar aqui na metade da escala verde. Não sei se dá para vocês verem aí, vou ver aqui. Ali. Como pode chegar aqui, então vocês vão observar que rapidamente vai começar a vazar. E essa conexão aqui em T, que uma mangueira vai para o manômetro, a outra sai para a direita que vai dar pressão no sistema, através do reservatório. E a outra mangueira vai para o compressor de ar. Mas alguém vai perguntar, mas eu não tenho compressor de ar, nem tenho manômetro, aí é fácil demais, tem tudo. Use a criatividade mesmo. Pega uma bomba de encher pneu de bicicleta, coloca a mangueirinha, dê pressão aqui. E não precisa nem do manômetro também não. Você vai bobeando com a bombinha e vai observando que vai ter que sair água em algum lugar. E a partir daí você vai identificar o vazamento. Isso aqui é só o ponto inicial para que você possa utilizar a sua criatividade e desenvolver um equipamento bem melhor do que esse daqui. Mas eu estou mostrando aqui que eu só mostro para o público as coisas que funcionam. Se não funcionasse bem eu não estaria apresentando. Então eu vou aplicar ali os 2 bar de pressão, vou abrir um pouquinho ali o compressor. Vou pedir para o meu irmão segurar aqui a câmera aqui, exatamente aqui. Dá para ver né ali ó, segura desse jeito. Olha o barulho do vazamento. Parou aqui. Olha aí, 2 bar, parou. Olha, escuta o barulho. Aqui pessoal o vazamento por essa junção, tem muita mangueirinha aqui no meio atrapalhando, mas tá aqui. Onde está minha mão aqui por trás. Vamos tratar ali o vazamento. Lá por essa junção. Olha, vocês verem aí claramente. Olha ali ó. Tem uma sombra no meio que não dá para tirar ali. Meio apertado, mas tá aqui ó. Olha o ar saindo lá. Pode fechar. Pronto, nessa junção, nessa junção em T que interliga essa mangueirinha de espessura média que vem do reservatório. Então aqui já está localizado, identificado o vazamento e a gente vai fazer ali a substituição. Então pronto, sem mistério, aplicando pressão no sistema você consegue identificar o vazamento. Logo que eu desmontar aqui o equipamento, eu vou mostrar como é que foi feito aqui, mas acredito que não há dúvidas aí né. Eu não mostrei a montagem inicialmente porque eu não sabia nem que ia funcionar, mas como funcionou, quando eu desmontar eu mostro aí para vocês aí. Aqui o pessoal local onde estava tendo vazamento, essa parte aqui dessa conexão da mangueira do mangote. E quando você for tirar, não se preocupe não que não troque só essa peça não. Então é esse conjunto aqui todinho, desde aquele mangote grosso que vai no radiador, seguindo aqui ó. Até esse mangotezinho fino que vai para o suspiro do radiador, e aquele lá de baixo é o que pega embaixo do reservatório do radiador. Agora vamos estar aqui no chão, pronto, só esse conjuntozinho aí que você tem que trocar, só por causa daquele vazamento. Então o pessoal está aí a gambiarra, um pedaço de mangueira ali com essa rosca aqui para adaptar lá no compressor de ar. A mangueira aqui está longa porque eu não quis cortar para não perder, mas não precisa dessa mangueira grande toda não. Aqui é de uma máquina de lavar roupa que eu peguei na sucata, aqui você faz da sua forma aí, aqui estou utilizando o material que eu tenho em casa. Aqui tem uma conexãozinha em T que você encontra em casa de auto peça, você vai ligar, bota a braçadeirinha aí se for o caso. E o manômetro, como eu falei, se você não tiver manômetro, depressão com a bombinha mesmo aí de encher pneu de bicicleta ou qualquer outro dispositivo que possa injetar o ar no sistema. E aqui é o joelho de 32 milímetros, com o nível também de 32 milímetros, essa parte aqui é a que estava sendo introduzida lá em cima do reservatório. Botei uma fita de borracha para ajudar a vedar e aqui eu fiz uma redução para 25 milímetros, para que eu possa estar encaixando aqui a conectura da mangueira da máquina de lavar roupa. Tudo isso para fazer com que o ar seja injetado lá no sistema de arrefecimento para a gente identificar o vazamento. Então não tem nem mistério não pessoal, está aí. Bem fácil de fazer e você consegue resolver facilmente o seu problema aí. Identifica ligeiro demais o vazamento, como vocês viram aí no vídeo. Então se vocês gostaram aí, clique em gostei, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo. E vai dando aí aquela força aí para o nosso canal pessoal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.